E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, é o seguinte, logo no começo do vídeo, já deixa o seu like, se você não for inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação, pessoal. E é o seguinte, quem deixar o like agora no começo do vídeo e comentar, hashtag eu deixei o like, vai tá ganhando um salve aí nos próximos vídeos. Então comenta aí que eu vou tá mandando um salve pra vocês, e quem não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação e comenta aí, hashtag sou inscrito novo que eu vou tá mandando um salve pra você também, galera. Tá certo? Como muitos de vocês sabem, o Egg Hunter 2018 tá pra começar aí no Roblox, galera. Era pra ter começado hoje, dia 28, às 7h30, galera. Já são 8h15 e ainda não começou o evento, mas fiquem atentos, eu vou deixar o link aí na descrição e galera, a gente já pode ver qual vai ser os próximos ovos que vai vir, galera. O jogo tá disponível pra PC, pra Mac, Xbox One, tablet, celular e Android, todo mundo pode conseguir os ovos, galera. Olha esse primeiro ovo, ovo dos desejos. Eu vou deixar o link aí na descrição, galera, pra vocês tá vindo aí e jogando quando disponibilizar. Era pra ter disponibilizado já, galera. Eu não sei o porquê, não disponibilizou, não tá, né? Vou anunciando ainda aqui, ó, não tá mostrando pra gente poder entrar, cara. Tem o trailerzinho aqui, ó, que são basicamente vários mapas, várias coisas pra gente fazer. Eu não participei no do ano passado, então, você que participou, comenta aí pra mim saber mais ou menos como que funciona. Se você tem os ovos espalhados pelo mapa, como é que é, cara? Mas, galera, muito maneiro. Temos esse ovo, temos esse aqui que é o Godic Knight. Vamos ver na descrição dele. Basicamente, aqui você passa, ó, é um cavaleiro, cara, muito legal mesmo. Ó, tem esse daqui que é uma rosa, não sei o que que é. Muito maneiro também. Tem esse aqui que parece um coringa, velho, parece um palhaço. Muito maneiro também, galera. São vários ovos. Comenta aí qual desses aqui você acha mais bonito. Comenta o nome deles aí, ó. Esse aqui é bem show. Ele é bem detalhado. Esse aqui é o... Ovo de tesouro do País das Maravilhas. Que maneiro, cara. Ah, descrição não é disponível. É, eu sei que não tá disponível ainda, mas eu vou ganhar todos esses ovos. Nossa, esse aqui do dragão é da hora, hein, galera. É meio que um dragão rodeado em um ovo. Que maneiro, mano. Um achado raro. Talvez sem surpresa. Todas as partes do dragão estão fazendo com que seja um pouco mais difícil sobreviver. Desculpe adquirir. Que isso? Esse aqui é o teleporte. Teaporte. Teaporte. Tipo uma xícara, velho. Café, tomar um chá. Esse daqui parece uma bomba. Como que é o nome disso aqui? Ovo do tinteiro. Ovo do tinteiro. Ah, é um negócio de tinta. Nossa, olha aquele do dragão, cara. Olha esse ovo do dragão. Que maneiro, galera. Parece aquele dragão do pica-pau, velho. Nossa, muito tempo isso. Tem esse aqui que parece um chefe, né. O Masterchef. Esse aqui parece um hambúrguer. Nossa, que maneiro. Um hambúrguer, cara. Esse aqui é o brabo. Esse aí é o cara brabão, hein. Vamos estar vendo... Nossa, olha aquele... Nossa, olha esse, galera. Muito maneiro. Esse aqui é meio de cristal. Sugar crystal. Sugar crystal. Coloquei pra ligar na TV sem querer. Temos esse aqui que é o... Tresured. Tresured. Tresured é... Epa, não é pra ligar. É pra traduzir, cara. Esse aqui é o ovo do cozinheiro preciosa. Da cozinha preciosa. O ovo da cozinha preciosa. Nossa, esse aqui é muito maneiro. Parece ser uma pessoa, mano. Ovo do cientista maluco, loucão. Egg chop. Ketchup, velho. Nossa. Meu Deus, que top. Esse aqui é do ovo. Nossa, olha esse aqui. Calma aí. Esse daqui, cara, ó. Um ovo, mano. Egg planta. Uma planta de ovo, galera. Que maneiro, mano. Egg campone. Um camponês, eu não sei. Parece meio um cabrito isso aqui, velho. Caraca, mano. Isso aqui parece um investigador. Sim, é um investigador. Agora, olha esse. Parece meio que uma mochila de viagem, velho. Gambari. Gambari. Não sei. Parece uma bagagem. Isso sim, velho. Nossa. Vamos ver esse aqui. Nossa, esse aqui é bonitão também. É duas caras. Uma triste e uma feliz. Ele é um... Ator Excelents. Esse aqui também parece ser da hora. Parece ser de algo de vilão. Ovelha do tesouro. Nada a ver com ovelha, mano. Egg hunter 2013. Esse aqui é de 2013, hein. Ovo de açúcar. Esse daqui seria o Nelspar. Ovo de jornal. Que maneiro, velho. Tem até ovo de jornal. Ovo do Dogo. Nossa, olha esse da caveira, galera. Top. Muito top. Tem o Dogo aí. Tem esse aqui que é um passarinho dense, dense. Agora, olha esse. Meu Deus do céu. Que da hora. Esse aqui todo de ouro, uma caveirona. Eu quero esse. Nas profudezas da selva, através das videiras rastejantes e além de flores. Nossa. Mano, ovo do ídolo. Cara, eu gosto muito desses negócios. Tipo, não é ídolo que fica no meio de coisa, assim, da floresta perdido. Tipo, item que vale muito. Na vida real, não sei se existe isso aí ainda. Mas antigamente tinha. Nossa. Olha esse. Que maneiro, cara. Agora, olha esse. Parece uma planta carnívora, né. Esse daqui é bem detalhado pra essas pirâmides do Egito. Sei lá, velho. Esse aqui parece ser um super-herói. Agora, olha esses aqui, mano. Caraca. Não, esse daqui é demais, velho. Parece um cara narigudo com beição, velho. Doido. Rockets. Uma coisa de pedra. Esse aqui parece uma cobra enrolada. Um macaco. King Cobre. Deixa eu ver. Rei Cobre. É, mais ou menos isso. Egg of Dark. Ó, coisa de Dark. Parece ser uma cabeça de canguru, não, velho. Eu ia falar de urubu, sei lá, velho. Uma aranha. Speeder Egg. Vamos abrir esse daqui, cara. São 45 ovos, galera. Muito mesmo, hein. Tem o Newton. Newton Children, Law of Egg. Terceira lei dos ovos, Newton. Nossa, agora esse daqui é top, hein, galera. Esse aqui é bonitão. O Imag. Persegue. Temos aqui o Persegue também. Nossa, ele é bem bonitinho, porém é de meio que de mulher. Rádio Egg. Esse aqui é um rádio que é um ovo, velho. Que top. Olha, aqui eu começo os seus de ouro, galera. Como assim, mano? Será que esses daqui são os mais raros? Egg Faction. De zumbim, mano. Ovo feção, né? Egg Mind. Nossa, esse aqui deve ser tipo um negócio muito raro. Um administrador. Que auspício. De todos os do Roblox. Espero que você tenha gosto do... Nossa, esse aqui é muito maneiro. Esse aqui é... Cara, aquele ali é show. Dig Egg. Nossa, olha esse. Parece que tem duas espadas. Sei lá, velho. Muito top, galera. Ué, esse daqui dá caçador de tesouro. Ué, esse daqui dá pedra. Não entendi, não, mano. Esse aqui é bonitão também. Agora, esse aqui. Três pedra. Gold Rush. Trash Master. E vai diminuindo as pedras, tá ligado? Caraca, que épico, galera. É muito item, mano. Isso aqui eu já não sei se é mais coisas não, velho. Speedrun. Speedrun. Muito top. Egg Hoarder. Bubble Moats. Bubble Boats. Agora... Complete o minigames, Egg, sem perder nenhum lançamento. Não contribuirá para a coleção de ovos ou finalizão do jogo. Não sei pra que servem essas coisas aqui, cara. Essas outras coisas aqui eu já não faço a mínima ideia pra que que seja. Mas vamos olhar. Uma pessoa, não sei pra que serve. É bandeja, bandagem, sabe? Muito maneiro essas bandagens aqui também, cara. Agora, os ovos mesmo, acho que é só até aqui, ó. Até aqui, ó. Até esse último aqui, eu acho que é o ovo, galera. Não sei, não sei. Mas, cara, o que eu achei mais maneiro, galera, foi esse, mano. E tem aquele outro ali também, ó. Cadê? Foi esse aqui também. Cara, esse da caveira, ovo do ídolo. Esse eu quero, mano. Muito bonito, pessoal. Aquele do ídolo é muito top. Comenta qual desses ovos aqui você achou mais bonito, pessoal. Sério, comenta aí que eu vou estar ali nos comentários. Esse aqui é top. Mas, cara, esse aqui do ídolo é muito top, mano. Sério, esse aqui é muito top. Cara do céu. Vou até baixar essa imagem pro meu computador, mano. Muito top mesmo essa imagem aí, pessoal. Mas, basicamente, aí era pro evento ter começado já, galera. Eu não sei porque tá demorando. Assim que ele começar aí, talvez eu traga um novo vídeo aí falando pra vocês que já começou e tantos. Porque, ó, era pra ser liberado hoje, cara. Vamos aqui no Twitter da Roblox? Vamos ver se eles estão comentando alguma coisa aqui, ó. Ó, calma aí. Roblox Twitter. Vamos aqui no Twitter da Roblox? Porque, cara, ninguém achou o Dominus também no jogo. Será que vai estar nesse daí o Dominus, mano? 600 mil pessoas acharam essa coroa até o momento. Calma aí. Como um pouco de sorte e todas as três chaves, você pode ir no seu caminho pra encontrar o Dominus. Dominus. É, não tá falando meio que nada aqui do Egg Hunter 2018, galera. Então, a gente pode ver aqui, ó. Egg Hunter 2018 Roblox. Vamos ver se tem alguma coisa nas páginas oficiais deles, cara. Deixa eu só eu voltar um aqui rapidinho. Deixa eu abrir isso aqui também. Ou esse aqui é o mapa? É, esse aqui é o mapa. Esse aqui eu posso fechar. Basicamente, aqui estão falando... Isso aqui eu já vi, mano. Basicamente, eles vão estar falando que são 45 prêmios virtuais. Quem criou a maioria dos prêmios foi esse cara aqui que eu abri pra mostrar pra vocês, galera. Esse aqui foi o cara que criou os ovos aí, mano. Ele já tem esse daqui, cara. Que maneiro. 40 Robux. Vou comprar. Não dá pra comprar. Mas é maneiro esse daqui, hein. Muito maneiro mesmo. Onde está o ovo dele? Quando eu estou vendo esse ovo aqui, mano. De ouro. Tá na... Ah, nas costas. É tipo uma mochila. Maneiro, mano. Foi ele que fez isso daqui? Deixa eu ver. Não, foi pra Roblox. É, talvez seja ele que colocou a venda. Não sei. Não sei. Egg Hunter 2018, ó. Esse daqui que é o evento. Porém, a gente não consegue entrar, pessoal. Não foi liberado ainda, ó. Mostra que tem 30 pessoas jogando, mas não conseguimos jogar. O mapa foi criado dia 2 do 20. Foi bem recente mesmo. Vamos estar esperando pra estar liberando aí pra gente estar jogando. Eu vou estar jogando lá, então, mano. Quem me encontra lá, fala aí, Biel, seu noob. Brincadeira, galera. Mas pode falar comigo lá que eu vou estar respondendo vocês. Olha a bandagem dos caras. Esse cara, mano. Muito top mesmo, pessoal. Então, o evento vai estar começando. Vamos ficar ligeiro aí pra gente ganhar os ovos, galera. Comenta aí qual desses ovos aqui você achou o mais bonito. O mais top, tá certo? Deixa aí no comentário. Esse aqui também é muito maneiro, hein, cara. Olha esse. Caraca, muito top mesmo, pessoal. Mas é isso, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe avaliar aí com o seu joinha e se inscrevendo no canal. E ativando o sininho de notificação. Mas aí, mais alguém achou esse aqui top, cara? Eu achei muito bonito, galera. Sério. Muito top mesmo esse aqui do ídolo, né? É um ídolo? Sim. Já tem aqui a descrição. Nas profundezas das florestas. Eu vou ficar no meio das florestas procurando, cara. Basicamente, vai ser esse mapa aqui que a gente vai estar jogando, ó. Tem esse mapa aqui da aventura. Se a gente for pro lado, tem o vídeo. Tem aqui, ó. Egg Hunter 2018 Counter. É vários mapas, se eu não me engano, galera. Pra gente estar achando aí e estar jogando, certo? Então, vamos estar procurando. Quem achar, vamos ajudar o outro aí. Quem quiser entrar no meu Discord, tá o link aí na descrição. E eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like. Se gostaram, deixe o seu joinha no canal. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e tchau. Tchau, tchau.